Oi Negatron, gente eu sei que eu tava sumida, todo mundo tava me perguntando e eu fiquei dois, quase três meses sem gravar, tipo no YouTube, sabe? Eu tava gravando mais aqueles mini vídeos, mas aí várias pessoas começaram a me perguntar, ai o canal, ai o canal, né? E eu realmente tava meio desanimada, mas eu vou voltar a gravar os vídeos e o vídeo que eu fiz hoje, por essa maquiagem aqui, ó, então se tu quer saber como fazer essa maquiagem aqui, que na verdade ela é um pouquinho complicadinha, mas ao mesmo tempo é fácil, né? Então continua no vídeo, segue todas as diquinhas ali e bora pro tutorial. Gente, então na verdade esse vídeo aqui eu fiz pra reinaugurar meu canal e também pra conversar com vocês, né? Interagir, saber o que vocês querem de mim. Na verdade, saber quais são as dificuldades de vocês, sabe? Porque às vezes a gente faz aí e às vezes a gente não entende, né? Porque pra gente, como a gente treina e a gente parece tudo fácil, né? Mas na verdade tem muitas coisas que são difíceis, né? Então eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês têm dúvidas? O que vocês querem aprender? Que maquiagem? Vocês podem interagir comigo numa boa, sabe? Vocês podem falar comigo, vocês podem me chamar no privado, tanto no Facebook quanto no Instagram, eu tô mais no Instagram também. Vocês podem me chamar lá e me dizer e conversar pra gente interagir, né? E podem conversar aqui no vídeo também. E, gente, eu tava olhando meus vídeos e... Ai, eu tava com... Ai, eu receio de gravar assim. Porque ou eu gravo de dia e na verdade tem muito barulho aqui, tipo... É uma rua bem movimentada, sabe? Então eu gravei, na verdade, pra saber como ia ficar o vídeo, sabe? Porque mesmo... Então vocês me falem se vocês preferem que eu converse assim, tipo... Acho que é mais legal conversar assim, né? Ou gravar, tipo... Ou eu gravo assim, ou eu gravo, tipo, de noite... Mas de noite mesmo assim a iluminação não fica tão boa, sabe? A câmera do celular não é muito boa. Então vocês podem me ajudando, curtindo, compartilhando o vídeo pra que a gente possa comprar um equipamento todo pra gravar de noite e não ter barulho, né? Mas eu acho que assim a iluminação fica bem melhor pra conversar, né? Eu falo um pouquinho mais alto, mas assim fica melhor na iluminação pra vocês verem, sabe? Porque o importante é ver ali como é que faz, sabe? E o resto... Enfim, mas... E ter barulho, enfim, você já sabe, né? Então é mais pra conversar mesmo e reinaugurar o canal. Então como... Se tu gostou dessa maquiagem, como eu tô voltando... Tu pode, no mínimo, curtir e se inscrever no canal se tu não é inscrita, né? Porque isso ajuda muito e, na verdade, a gente pede muito... Ah, se inscreve no canal! Quando eu assisti o vídeo das pessoas também, né? Ah, se inscreve no meu canal e eu... Mas pra quê, né, gente? E olha o batom no dente de novo, ó! Eu tô evitando muito olhar, tipo, pra mim e olhar mais pra câmera, sabe? Que aí eu tô mais conversando contigo, mas parece que é muito estranho, sabe? E... Mas não repare se eu ia batom no dente, às vezes. Meia louca mesmo. E, opa! E... Então... O que eu tô falando mesmo? Enfim, esse é um vídeo de reinauguração, sabe? Então, pra crescer o canal, então, tipo, pra mim continuar gravando também, tu pode compartilhar com as suas amigas, né? Diz, ah, se inscreve no canal lá, sabe? Se tu gostou da maquiagem, também compartilha com as suas amigas, né? Ah, vão aprender a maquiagem, né? Então, é isso aí, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Então, vamos lá para o tutorial. Gente, então vamos começar essa maquiagem. E eu já vim com o olho pronto, a pele pronta, porque eu acho que esse olho é meio complicadinho, sabe? Então, pra acelerar o processo, eu já vim com o meio pronto, assim. E o que vale é mais o olho, né? Porque eu vou fazer o tutorial de pele e... Vamos começar esse vídeo pra não tardar muito. Ai, aqui na minha boca é iluminador, tá? Só pra avisar. Porque eu já vim com tudo pronto, depois só passar o batom e deu, tá? Então, eu já preparei aqui a minha pálpura. Passei o corretivo. E eu... E eu preparei bastante a pálpura com hidratante. E eu tinha essa paletinha de corretivo guardada e eu não usava ela, porque eu achava que craquelava. Mas daí eu passei bastante hidratante. Vocês sabem que adiantou? Nossa, eu gostei bastante do resultado, assim. Adorei bastante. Então, se tem uma paletinha de corretivo que craquela, tu pode fazer isso também, tá? Que vai te ajudar bastante. Eu vou passar pó aqui embaixo. E não reparem se eu tô com um pouco de lápis de olho, porque eu tava com outra make de antes. E esse lado já é tão forte que ele não sai tudo. Então, eu vou passar o pó aqui, porque se depois cair glitter, eu só dou uma varridinha ali e sai tudo pra não borrar a nossa pele, tá? E eu vou começar usando essa paletinha aqui, da Focaluri. Porque eu acho que ela tem os tonzinhos bem que eu preciso e eu preciso de uns tons mais quentes. Então, eu quis fazer esse esfumado um pouco mais pro quente, assim. E essa paletinha deu super certo. Então, ó, o pincel tá sujo, né? Gente, esse pincel aqui é da Chicfans. FG19, por aqui que eu pedi. E eu adoro esses pincéis de esfumar aqui, porque ele tem esse aqui que é maior e esse aqui que é médio, ó. Ai, eu adoro. Eles são muito fofinhos, sabe? Pra esfumar, ele é muito legal. Eu vou usar esses três tons aqui, ó, de esfumado. Eu vou usar esse aqui, depois esse e depois esse. Eles poderiam usar mais perto, mas tudo bem. Vou começar usando esse aqui. E eu vou... Vou fazer aqui, né? Mas pra por aí, não, porque deu uma enrugadinha. Então, é importante quando tu for passar a sombra, que a tua pápula esteja bem lisinha, tá? Porque senão depois, depois foi tudo. E eu vou pegar o pincel mais fofinho, mais gordinho que tu tem ali e começa dando batidinhas, sabe? Começa sempre aplicando bem rente aos cílios aqui, porque a maior quantidade de produto que carregar vai ficar aqui rente aos cílios, ó. Depois, quando tiver com o pincel mais... Mais... Enfim, quando for saindo o produto, tu vai subindo. Tu dá umas batidinhas na mão, no pano, enfim. E tu vai subindo aqui no teu côncavo, ó. E daí ele vai ficar aquele efeito degradê na maquiagem. Então, tu pega, aplica rente aos cílios. E eu gosto de ir mais em diagonal, assim, que eu acho que fica mais tendência agora. As maquiagens estão sendo usadas bastante, assim. E eu acho que fica muito mais lindo. Então, olha que lindo esse tom de sumado aqui, ó. Eu vou sempre aplicando... E depois subindo. Fazendo aquele esqueminha lá, limpando a mão mesmo. E sobe. Olha que bonito. Depois eu vou vir com esse tom intermediário aqui. Que ele é meio que um... Não sei que cor que é. Mas, enfim. Ele fica entre os dois, ó. Então, eu apliquei esse. Agora eu vou aplicar esse. E depois eu vou aplicar o outro. Então, eu vou aplicar esse aqui. Então, fazendo aquele mesmo esqueminha de aplicar aqui em teus cílios. Se tu tem dificuldade, tu pode pegar um pincel médio. E depois pegar o pincel maior. Mas como agora eu me adaptei bastante desse pincel aqui. Eu vou fazer tudo com ele, tá? Mas se tu tem dificuldade, tu pode usar o outro. Bem tranquilo. Ó. Então, fazendo aquele esqueminha mini diagonal. Limpando o pincel e subindo no côncavo, ó. Depois tu pega uma sombrinha assim, ó. Que ela é mais forte. Ó que bonito que fica. E faz o mesmo esquema. Aplica ali entre os cílios. Ó, dando batidinhas aqui. Que daí depois você tá da sombra. E depois tu sobe. Ó. Agora eu vou pegar uma outra paletinha que eu tenho aqui. E ela é da China. Mas ó, é a Every Change. Essa aqui é da Focalure, ó. E eu vou usar uns... Esses tons aqui, ó. Esse meio vermelhinho. E esse marrom aqui. Que não é bem um marrom. Ele é mais... Não sei que cor que é essa. Mas não é bem um marrom, sabe? Ele é misturado entre duas cores. E agora sim eu vou pegar um pincel menor que aquele. Pra não borrar muito, sabe? Então olha, eu tava usando esse aqui. Que ele é maiorzinho. Eu vou pegar um menor. Se tu não tem muita prática, pode pegar um menor ainda. Por exemplo, um desse aqui, ó. Só que esse aqui tá muito sujo. Então eu não vou usar ele. Eu vou usar esse aqui que ele é médio, sabe? Então eu vou misturar esse vermelhinho. Com esse marrom aqui, ó. Porque eu não quero que fique nem muito vermelho. E nem muito marrom. Então ele vai ficar meio termo. E vai ficar bem o que eu preciso. O mesmo esqueminha. Aplica aqui em diagonal. E depois vai subindo, ó. Se tu tem muita dificuldade no preto, tu pode pegar o esqueminha do pincel menor, sabe? Pra evitar não borrar. Mas eu acho bem tranquilo, né? Então eu vou pegar um pincelzinho que eu tenho aqui. Que ele é meio grandinho até, né? Mas não pega um pincel que marque muito, sabe? Que nem tem gente que tem o costume de fazer aquele V lá e eu acho feio, sabe? Então pega um pincel. Esse aqui, ó. Ele é pra côncavo. Mas eu vou usar pra marcar aqui o preto. E o preto que eu vou usar é o da Mary Kay. Porque eu acho que ele é bem fininho, sabe? E ele não esfarela, sabe? Então evita borrar aqui. Ele até pode cair um pouquinho, mas não cai tanto quanto os outros que eu tenho aqui, sabe? Então eu gosto bastante dele. E fazendo o mesmo esqueminha em diagonal. E tu não precisa subir muito. Quanto mais pequenininho tu marcar o preto, Mais fácil vai ser de tu tirar a marcação depois, ó. Então tu aplica bem pouquinho o preto. Depois que eu apliquei o dourado, eu posso subir. Que daí fica mais fácil, sabe? E aí eu vou aplicando aqui, ó. Assim tá bom, ó. Tipo, se tu for subindo, subindo, subindo. Quando tu vê, tu tá lá no côncavo. E aí não funciona, tá vendo? Eu quero esse efeito aqui mesmo, ó. Senta os cílios. Sobe em diagonal. Agora, tu pega um marrom mais frio, no caso. Eu vou pegar aquela palitinha de novo. Que tá aqui no meu colo. E eu quero, tipo, um marrom assim, ó. Quem tem a sombra da Mary Kay pode usar a Espresso. Que ela é bem boa também. Mas eu vou usar essa aqui porque eu gosto dela também. Eu gosto dessa palitinha porque ela é muito boa. E é um pincelzinho assim, ó. Ele é mais retinho. Ele é mais denso, sabe? Porque é só pra mim aplicar no cantinho desse preto pra ele sumir, sabe? Então eu vou aplicar ali, aquele marrom aqui. Ó, nas bordinhas. Tá vendo que ele vai sumindo, ó. E ele some. Ele fica aquele degradê. Então o segredo do degradê, na verdade, é isso. É tu ir aplicando várias cores. Aproximadas do tom. Que ele vai sumindo. Quanto mais cores tu aplicar. Mais fácil vai ser de tu fazer o degradê de cores. Tá vendo que aqui meio que some? Então é esse segredinho aí, ó. Então volta com as duas cores. E esfuma nas bordinhas. Ó, então ó. E com a mão bem leve também tu não precisa pesar muito no sumado. Se você quiser tirar um pouco o excesso, também facilita bastante na hora de sumar. E aí tu suma só ali, ó. Tá vendo que tem esse ossinho mais alto? Só ali. Depois daí a gente vem com um laranjinho, ó. Tá vendo que ele é meio puxado pro laranja? E era bem isso que eu queria, ó. Ele é mais puxado pro vermelho. E agora a gente vai vir com laranja. E por que que eu não vou usar esse laranja aqui, ó? Eu acho que esse laranja aqui, ele é muito forte. E eu quero um laranja mais fraquinho, sabe? Então eu vou usar a paletinha da Catherine Hill. Que tem um laranja que eu gosto bastante dele. Esse laranja aqui eu uso em quase todas as minhas maquiagens. Que eu acho que fica bem lindo, sabe? Agora tá a tendência desse meio laranja, vermelho. Fica bem legal, ó. E é esse laranja aqui, ó. E tipo, malemal, não precisa pegar muito, eu exagerei. Ó. Aplica um pouquinho ali. E eu apliquei demais até, ó. Tá vendo que, tipo, tem bastante produto aqui. Eu vou tirar, né? Tipo, não fica com dó de jogar o produto fora. É melhor do que tu borrar tudo da tua maquiagem, tá? E ali vai dar aquele efeito bem quente que eu preciso, ó. Então tu esfuma bem na bordinha. Então tá vendo que aqui eu marquei. Então mais em cima tu esfuma pra ele sumir, sabe? Então ali tu esfuma pra marcar. E mais em cima tu esfuma pra sumir. Então é bem isso que a gente queria, bem isso mesmo. A colinha de glitter que eu vou usar é a da Mary Kay. Quem não conhece, aperta bem que a minha tá meia... Então tu só pega um pinguinho que ela vai render pro olho inteiro, ó. Agora eu vou pegar o glitter. E o que eu vou usar é da Max Love. Ele é o... Bronze King. E esse glitter eu paguei muito baratinho. Acho que eu paguei uns... 15 reais, acho. Faz bastante tempo que eu tenho. E o segredo de aplicar o glitter pra ele durar é tu pressionar bem, sabe? O ideal seria tu aplicar com o dedo. Mas como a minha unha é muito grande, então tipo tu aplica e meio que aperta assim pro lado, sabe? Que ele dura bem mais. E eu aprendi isso num curso que eu fiz, que a maquiadora disse que algumas coisas... O dedo era muito melhor que o pincel, sabe? Mas eu sempre tô com a unha grande e atrapalha muito, sabe? Eu não gosto de botar um... Então tu vai dando umas pressionadinhas com o pincel mesmo. Tá vendo que eu dou umas apertadinhas? Pra fazer o teu glitter durar mais. O ruim de passar o delineador depois é que às vezes não pega muito bem, sabe? Então o delineador líquido é muito melhor quando tu tiver glitter, sabe? Então quando tu fizer com glitter, tu aplica o delineador líquido. E o meu tá no fim já. Então eu gosto de deixar no início do olho bem fininho e depois ir meio que engrossando em diagonal, sabe? Acho que tá bem alto. Tanto não precisa... Aqui, se tu não quisesse que deixa ele mais natural, tu deixa ele bem na pontinha. Mas eu vou dar uma subidinha, sabe? Então eu não vim com o... O mais frio. Deixa eu ver. O delineador que eu tô usando é esse kit glow aqui. E eu gosto bastante de usar esses tons aqui, sabe? Eu uso esses três, esse aqui eu não uso tanto, sabe? Mas esse aqui é o que eu gosto bastante, ó. Tá vendo que dá esse efeitozinho. Tipo, esse aqui fica mais amarelado, então eu gosto de misturar mais esses dois aqui que eles ficam, tipo, mais gelo, sabe? Ó. Então mais no pontinho alto aqui, ó. Tô usando esse aqui da Avon, ó. Esse aqui, ele é muito bom também. Adoro ele. Achei ele muito bom mesmo. Mas esse delineador aqui, ele meio que... Tá vendo que ele cola ali os cílios? Que ele é bem... Tem que ser muito, porque... Não vou mais comprar ele, por não. O delineador é o da Mary Kay, tá? Vou passar a renta aqui. E agora a gente vai esfumar esse delineador com o pincel de sarda sintética, ó. Que é da Macrylan. E esfuma... Essa parte tem que ser bem rapidinha, porque senão o delineador ele marca, tá? Mas enfim, aplica a sombra preta. E aqui embaixo eu vou usar a sombra Cinnabar da Mary Kay. Ela é um marronzinho, então eu acho que ela ficou meio termo de todas as cores que eu usei em cima, sabe? Que a... A tua pele ali. Não precisa muito em cima do preto. Ó. E vocês tão vendo como os cílios da diferença na maquiagem? Vou passar um pouquinho da sombra Cinnabar aqui, gente, que eu me esqueci, ó. Vou indo passando o batom. E o batom que eu tinha usado era o da Miss Rose, o número 10. Vou passar um blush. Vou passar um blush. Filho, 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 meu filho. Vou passar um blush. O blush que eu vou passar é esse aqui da Mary Kay, ó. Vocês podem passar qualquer blush ali, gente. É. Vou passar um pó na luzidade. E vou reforçar as minhas pintinhas que a base cobre, né? Então, eu tenho uma aqui, ó. E essa é a nossa maquiagem de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. E, na verdade, ela é meio complicadinha, assim. Mas se tu for devagarinho, vai dar tudo certo, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta se você gostou da nossa conversa. Compartilha com a tua amiga, com as suas amigas aí. Se você achou gente boa aí, pode compartilhar o vídeo. Me segue aí no Instagram, que eu vou deixar o link bem abaixo aí. Que tu pode acessar e me seguir no Instagram. E interage o que tu achou, o que tu quer nos próximos vídeos. Qual é o tema, quais as dificuldades. O que tu não entendeu, sabe? Então, que eu vou estar sempre respondendo pra vocês. Tanto aqui, quanto no Instagram, sabe? Quando tu quiser me chamar, pode ficar à vontade, tá? Então, beijo e até a próxima.